Olá, turma! E aí, meninos e meninas do quinto ano de Ferreira Santana? Estão preparados aí, ó, para mais uma videoaula, para mais uma vez aí estudarmos, não é? Sobre um assunto muito interessante, aprender bastante. Então, ó, se concentrem, se estão num lugar barulhento, se dirigem aí a um lugar confortável, com silêncio, preparem o material, preparem o corpo também, né? Os olhos, os ouvidos, a mente, para ficarem atentos, ligados aí, poderem aproveitar essa videoaula e aprender bastante. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma! Nossa aula agora é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre quem governa a minha cidade. A gente já viu aí numa videoaula anterior, não é? Sobre os poderes, sobre política, sobre como o sistema administrativo organiza e administra, toma conta aí, né? Do nosso país, do nosso estado e também dos municípios. A gente já observou aí como esse poder, esses poderes estão organizados, a função de cada um e como isso chega, né? Do espaço geográfico maior, que é o nosso país, até o nosso município, né? Até as cidades e os vários municípios que compõem o Brasil. E aí, para iniciar, ela colocou aí a nossa hora da leitura. E trouxe aí uma tirinha de Ricardo Coimbra, publicado em 2012. Mas, apesar de muitos anos de publicação, traz aí uma reflexão muito importante e muito atual. Então, vamos lá observar o que é que tem escrito aí nessa tirinha. Estamos numa democracia e, enquanto cidadão, tenho o poder de mudar o destino do meu país. Aí, agora o outro, aparentemente um político, diz, né? Jura? E aí, o cidadão, então, fala. O político pergunta, você tem um banco? Ele responde, não. Tem um canal de TV? Não. Uma empreiteira? Não. Dinheiro para especular? Não. Não tenho nada disso, mas tenho a força do meu voto. Oh, que fofo! Posso tirar uma foto? Quando o político diz isso, né? Ou o empresário, ou então aí o dono do canal de TV, ou quem sabe aí alguém poderoso, né? Falar isso em relação ao voto, ele traz uma ironia, né? Ao poder do voto. O que a gente observa aí? O voto realmente é uma ação cidadã muito importante e vai aí determinar várias decisões que vão ser tomadas em prol da população, em prol das necessidades que a população tem, a saúde, a educação, né? E aos outros serviços públicos. E é quem vai estar lá administrando, quem vai estar lá no poder, tomando conta aí de toda essa prestação de serviços que foi eleito através justamente do voto. Então, o voto realmente tem um poder muito importante. A ironia aí desse poderoso aí, né? Talvez um político ou um dono de todas essas empresas ou de quem tem dinheiro, né? Fez aí em relação ao poder do voto, é porque a gente observa que muitas pessoas não utilizam bem esse poder. Ou porque não pensam direito em quem vai votar, ou porque como acontecia muitas vezes no passado, né? Com mais frequência, mas pode acontecer ainda hoje, principalmente aí nas cidades menores, principalmente aí nas eleições menores, né? Nos municípios. A vinda do voto, né? Você vota em alguém em troca de algum favor. E aí você acaba escolhendo qualquer pessoa, porque você vota só em troca daquele favor. E no final, uma pessoa que de repente nem tem boas intenções, acaba sendo eleito para lhe representar. Seja no poder executivo ou no poder legislativo. Então, a gente observa aí duas variações do voto, não é? O poder que o voto tem enquanto um exercício de cidadania, porque ele vai eleger alguém que vai lhe representar e poder oferecer a você todos os serviços públicos que você e que o resto da população precisa. Mas, ao mesmo tempo, se ele não for o bem utilizado, né? Se ele sofrer aí desvios de conduta de quem está votando, ou por não ter informação, ou por fazer um uso incorreto do voto, pode acabar trazendo prejuízos, em vez de trazer aí os seus direitos, né? A garantia do respeito aos seus direitos. Então, o voto é um dever, mas é preciso aí pensar bastante nessa ação para que não se vote errado. Você ainda não vota, né? Mas você vai ser um eleitor um dia, e aí é muito importante pensar em todo o poder que o voto tem na hora de fazer esse estudo. E aí, voltando, né, alguns conceitos, algumas explicações que a gente já viu na aula anterior, a PRO colocou aqui algumas informações. Uma sociedade é composta de um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas que se relacionam entre si. A gente já observou aí que o homem, né, o ser humano, é um ser social, que necessita estar se relacionando com outras pessoas, e que formam grupos, e esses grupos aí, né, juntos, vários grupos, né, um grupo, formam um grupo maior, em que a gente aí define como sociedade. Com a organização das primeiras sociedades humanas, houve a necessidade de criar regras e normas de convivência. A gente observa aí pessoas diferentes, com pensamentos, com opiniões, com costumes, com hábitos diferentes, formando a sociedade. É necessário que existam aí regras, que se estabeleçam regras para que se conviva bem, determinando aí o que pode e o que não pode ser feito. Então, estabelecer regras, estabelecer normas, sempre foi algo, né, que começou a ser feito desde o início em que as pessoas começaram a se organizar enquanto grupos sociais. E aí aparece justamente o termo política. Política é a capacidade que os seres humanos têm de negociar e se relacionar. Então, política está envolvida justamente nessas relações sociais que são necessárias para que os seres humanos aí se desenvolvam, né, e continue aí o seu processo na criação das cidades, dos municípios, né, na criação dos direitos, dos deveres e em todas as ações que os seres humanos executam aí no seu dia a dia. Nós observamos aí que as leis, elas mudam, né, no decorrer do tempo, alguns direitos são adquiridos e também alguns deveres são adquiridos, né. As leis, elas são organizadas em uma Constituição, que é o conjunto das leis que regem aí todos os direitos e deveres de todos os cidadãos em uma sociedade. A gente tem, o Brasil tem a sua Constituição. E aí, para a Constituição, cidadão é qualquer pessoa. Nem sempre foi assim, não é? Em muitos momentos da história do mundo e também da história do nosso país, nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, existiam épocas que nem todos podiam votar, que as mulheres, por exemplo, não votavam, que as pessoas mais pobres não votavam, nem sequer podiam, né, se candidatar. Então, o tempo vai passando, né, diante, às vezes, de lutas, de conflitos, né, direitos vão sendo adquiridos, vão sendo revistos, né, a depender das novas necessidades também que o tempo impõe. E aí, as pessoas vão adquirindo aí novos direitos e também novos deveres. E cidadão é todo aquele que integra esse Estado com direitos e com deveres. Mas exercer a cidadania não é algo simples. Já que o cidadão é algo, é alguém que tem direitos e que tem deveres e que precisa exercer, não é, esses deveres e ter os seus direitos respeitados, é muito importante que a gente conheça. Então, a gente precisa, antes de tudo, antes de exercer a nossa cidadania, conhecer aquilo que nos faz ser cidadãos. E a gente vem agora para as eleições. As eleições é um processo democrático, um da profala aí democrático, né, veio aí em função de muita luta, porque nem sempre o Brasil foi aí organizado de forma que as pessoas pudessem escolher o seu governante. Então, existiu aí um período em que o Brasil era regido pela monarquia e aí o líder, né, do país, o representante do país era passado aí de pai para filho e as pessoas não tinham direito de escolha. A partir aí da proclamação da República, as pessoas passaram a votar, né, a escolher, mesmo assim em partes, porque aí até então nem todos tinham direito de escolha, mas como a Pro falou, o tempo foi passando, direitos foram adquiridos, nem sempre de forma fácil, né, nem sempre de forma pronta, através de lutas, de conflitos, de indagações, né, as leis elas foram mudando e hoje nós contamos com um sistema político democrático, onde a gente pode escolher os nossos representantes políticos, tanto o presidente, quanto os senadores, quanto os deputados estaduais, os deputados federais, também os nossos governadores e os nossos prefeitos e vereadores. Então, tanto na escala maior, né, que corresponde ao país, também ao Estado e também aos municípios, a gente passa a ter esse direito de escolher quem vai nos representar e quem vai estar lá governando em prol, na defesa dos nossos direitos. Então, quando a gente elege um candidato através do pleito eleitoral, a votação, estamos o atribuindo um mandato que será exercido por um tempo pré-determinado. Então, a gente não escolhe um representante para que ele fique lá até o final da vida dele, No caso do Brasil, os representantes, eles ficam aí durante quatro anos. Alguns deles podem se recandidatar, né, e aí participar de uma reeleição, outros mais de uma vez, outros apenas uma vez. Apenas aí os senadores é que são eleitos por um período de oito anos. No Brasil, há uma conformidade entre todos esses cargos políticos, que foi o que a Pro acabou de falar, né, até a presidência, até os variadores, né, então, do maior até chegar aí, do nosso município, do Brasil até o nosso município, os governantes ficam por quatro anos, a não ser que se reelejam, e aí ficam por mais quatro. E aí a gente observou que entre as formas de governo, né, existem poderes diferentes que são atribuídos a esses governantes eleitos pela população. Lembrando aí, ó, mais uma vez, que todas as pessoas têm o direito de votar, né, homens e mulheres, que forem aí maiores de 16 anos, né, podem já fazer o título de eleitor e votar. Lembrando que o voto é obrigatório entre os 18 e os 70. A partir de 70 anos, a pessoa volta, vai lá no dia da eleição, né, escolher o seu candidato por opção. Se quiser ir, não é mais obrigatório. E há dos 16 também, até os 16, 17 anos, também não é obrigatório. Faz o título de eleitor para votar apenas se quiser. Mas aí não existe mais a distinção entre classe social e também de gênero, né, se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é negro, se é indígena, né, todos têm a possibilidade de fazer o título de eleitor e de escolher os seus governantes. Aí quando a gente fala em como é que esses governantes estão organizados, né, quais são os poderes que são atribuídos a cada tipo de governante, a gente faz uma reflexão sobre algumas definições. E aparece aí formas de governo e também divisão de poder. Quanto às formas de governo, a Pró trouxe a definição de Aristóteles, que a Pró também explicou, não é? Um filósofo grego aí que viveu há mais de 2 mil anos, 2.300 anos atrás, mas que trazem definições, né, informações que a gente observa aí presentes na nossa vida até hoje. E aí ele foi, inclusive, um dos primeiros a trazer definições sobre política. E entre essas definições sobre política, que ele considerava aí o política necessário para viver em harmonia, ele define dois tipos de governo, os governos puros e os governos impuros. E aí a gente observa nas definições de Aristóteles algo que a gente visualiza aí, né, na televisão, nas notícias. Governos puros são aqueles que respeitam os direitos do povo, né, que fazem das suas ações administrativas ações que favorecem as necessidades da população. Os governos impuros são aqueles em que os direitos da população não são respeitados, não há aí obediência às leis. e aí isso é muito importante quando a gente vai dividir os poderes, né, e as funções que cada governante tem. A divisão de poder acontece assim, para governar e administrar o Estado de forma justa, a organização política é dividida em três poderes. E a gente vê o poder executivo, o poder legislativo o poder legislativo e o poder judicial. E a gente vê que a divisão desses poderes está tanto na escala maior, né, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de Estado e quando a gente fala de município também. O poder executivo tem a função de administrar as coisas públicas e aprovar ou não as leis elaboradas pelo poder legislativo. O poder legislativo tem a função de propor e elaborar as leis que devem ser aprovadas pelo poder executivo. Então, a gente tem a impressão de achar que o poder executivo é o chefe maior. Realmente, ele tem aí, ele representa, né, a liderança, mas ele precisa do trabalho do poder legislativo, porque é o poder legislativo que vai propor, né, os projetos, as leis favorecendo a população, as necessidades da população. E o poder executivo vai aprovar essas leis e fazer com que essas leis e esses projetos aconteçam na prática. O poder judiciário tem a função de julgar as ações ou situações que não estão de acordo com as leis elaboradas pelo poder legislativo e aprovadas pelo poder executivo. Então, o poder judiciário, ele observa todas as ações desenvolvidas pelo poder executivo avaliando aí se está sendo cumprido da forma como é para ser cumprido ou não. E aí, a gente observa aí toda essa organização acontecer. Quando a gente fala a nível de Brasil, né, a nível de Estado Brasil, né, o Estado aí, lembra que a própria falou Estado com o E maiúsculo, né, se relacionando ao território brasileiro, a gente observa o legislativo formado pelos deputados federais e também pelos senadores. O executivo é representado aí pelo presidente e o poder judiciário sendo representado pelo Supremo Tribunal Federal. Quando a gente vem para Estados, né, no caso os Estados que formam aí o Brasil, que a gente já viu que é formado aí por 26 Estados, né, mais um Distrito Federal, a gente observa no poder legislativo a presença dos deputados estaduais e no poder executivo os governadores. No poder judiciário entram os tribunais estaduais. Quando a gente parte agora era para os municípios, né, as cidades aí incluindo zona urbana e zona rural. O poder legislativo estão os vereadores, no poder executivo está o prefeito e no poder judiciário estão os juízes. Lembrando também que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais estaduais são compostos também aí por juristas, né, por juízes também. Ah, interessante é para voltar aqui e lembrar, né, que o poder judiciário aí não é algo que é escolhido pelas eleições, né, as eleições, o voto escolhe aí os integrantes do poder legislativo e também do poder executivo. O poder judiciário não é escolhido pelo povo, pela população. Aí a gente vai assistir agora um vídeo, né, abordando um pouquinho sobre a função dos vereadores e também do prefeito, já que a gente vai falar agora da nossa cidade, do nosso município enquanto a divisão de poderes. Então, quando a gente observar aí o poder legislativo e também o poder executivo nos municípios, a gente observa a presença dos vereadores e do prefeito. Mas o que que os vereadores fazem? E o que que o prefeito faz? Vamos lá saber? O vereador é como um porta-voz da população. É ele que cuida dos interesses e das necessidades dos cidadãos. O vereador é responsável por elaborar projetos de leis para o município, discuti-los e votá-los. Também é papel dele fiscalizar as ações do prefeito e de outros funcionários públicos, avaliar os orçamentos do município e aprovar os gastos realizados pelo prefeito. Não há um limite de mandatos consecutivos para o vereador. Ele pode permanecer no cargo por tempo indefinido, desde que seja eleito pela população. O prefeito é responsável por administrar o município. É a função dele decidir como vai ser distribuído o dinheiro público que vem dos impostos. O prefeito cuida das áreas de saúde, de educação, transporte público, limpeza urbana, saneamento básico e manutenção dos espaços públicos da cidade. Além disso, é o prefeito que sanciona ou veta os projetos de leis votados pelos vereadores. Ele também pode apresentar projetos à Câmara Municipal. O mandato do prefeito é de quatro anos, sendo possível se reeleger apenas uma vez de forma consecutiva. Nesta página, você encontra outros vídeos sobre o papel dos políticos no seu município. Assista e vote consciente. Então, o que a gente observa? O vereador é... Então, o que a gente observa aí quando vê esse vídeo? Papéis diferentes dos representantes aí do poder legislativo e também do poder executivo nos municípios. Então, os vereadores também são eleitos pelo povo, pela população, através das eleições, ficam aí no mandato de quatro anos, mas eles podem se recandidatar. E isso por diversas vezes. Não tem aí uma numeração, não tem aí uma quantidade de vezes que um variador pode se reeleger. Quem vai decidir isso aí é o voto, é a população. E aí, além de elaborar os projetos de leis, os variadores também fiscalizam se o poder executivo, se o prefeito ele está desenvolvendo as suas ações como deveria, se ele está cumprindo com os projetos, se ele está utilizando, né, as verbas públicas da forma correta, destinando essas verbas ao que realmente elas foram planejadas e organizadas. o poder executivo aí representado pelo prefeito, né, ele vai concordar ou não com os projetos de leis que os variadores eles fazem, eles produzem e vai fazer a execução desses projetos, vai colocar esses projetos para funcionar em função de melhorar as condições de vida da população, obedecendo, respeitando aí os direitos que cada pessoa tem em relação à saúde, à educação, ao saneamento básico e todos os outros direitos que fazem parte aí da vida de cada pessoa que compõe o município. E aí a gente observa que o que é que faz um prefeito? O prefeito normalmente é mais visto na administração de uma cidade, mas ele não governa sozinho. É o prefeito que sanciona leis aprovadas pelos variadores e pode também vetar e elaborar propostas de leis quando achar necessário. Então, os variadores projetam leis, fazem projetos, mas o prefeito também pode, também pode fazer algum projeto de lei, fazer alguma alteração em relação aos direitos, aos deveres das pessoas que compõem o município, junto também com os variadores, porque tudo precisa aí da aprovação, o que um faz, o outro precisa aprovar. além disso, é papel aí do prefeito realizar obras como pavimentação de ruas, construção de prédios públicos, manutenção de espaços comuns da cidade, como praças e parques, além de desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. e o que faz um variador? Os variadores são agentes políticos eleitos em eleição direta para trabalhar no legislativo municipal, então eles vão compor a Câmara Municipal de Variadores e aí trabalham nessas câmaras aí espalhadas pelo Brasil, cada cidade tem a sua composição. É importante a gente lembrar que a quantidade de variadores por Câmara de Variador varia de município para município. Quanto maior o município, com a quantidade maior de eleitor de população, vai ter aí uma quantidade maior também de variadores contando a Câmara. E aí, além de legislar pelo Globo, devem também fiscalizar a Prefeitura de suas cidades, então fiscalizar se o prefeito, se os funcionários públicos estão agindo como devem agir, se estão aí realmente cumprindo com os seus deveres. O variador, ele é eleito para um cargo de quatro anos de duração e tem aí a possibilidade de reeleição ilimitada. Além disso, o trabalho do variador se dá em duas frentes. Ele tem uma primeira frente que é legislar que corresponde à proposição das leis, a criar leis, votando em projetos, seja para aprová-los ou para rejeitá-los. Não quer dizer que quando um variador ou um grupo de variadores cria um projeto, esse projeto ele tem que já entrar em prática, não, ele passa por um processo de votação que pode ser aceito ou não pelos demais colegas e depois, pode ser aceito ou não pelo prefeito. O outro papel importante do variador é monitorar, é fiscalizar, é observar o trabalho do executivo municipal, ou seja, o trabalho do prefeito. E aí, quem é que governa a minha cidade? Você sabe qual o nome do prefeito atual de Pela de Santana? O prefeito de Pela de Santana atualmente se chama Colbert Martins Filho e o vice-prefeito apesar de não se falarem muito aí se chama Luiz Fernando de Fabinho de Araújo Lunda. A prova fez questão de colocar o nome completo aí porque a gente às vezes conhece os políticos apenas pelos nomes que eles divulgam no período eleitoral. E aí o vice-prefeito mesmo a gente chama muito Fernando de Fabinho mas o nome completo é Luiz Fernando de Fabinho de Araújo Lina. Eles aí iniciaram seu mandato agora no início de 2021 e aí vão estar no comando do poder executivo da cidade de Feira de Santana por quatro anos. É interessante observar o papel aí do vice-prefeito já falou lá do vice-governador o vice-prefeito eleito junto com o prefeito fazendo parte aí da mesma chapa e aí ele vai trabalhar substituindo o prefeito quando houver necessidade. E vereadores né diante aí do tamanho de Feira de Santana a gente tem aí confondo a Câmara Municipal de Vereadores da cidade 21 vereadores que estão aí no comando do poder legislativo da cidade desde janeiro desse ano de 2021 e também estarão aí no poder legislativo por quatro anos. E aí esse aqui a Pró não colocou os nomes completos né porque são 21 ficaria muito extenso a Pró colocou só os nomes aí pelos quais eles são popularmente conhecidos a Pró vai falar os nomes dos 21 variadores Correia Zé Vito Edivaldo Lima Eli Ribeiro Emerson Eremita Mota Fernando Torres Galerino Jerusa Sampaio Jonatas Monteiro José Carneiro Jurandir Carvalho Lud Rony Luiz da Feira Pastor Valdemir Santos Paulão do Caldeirão Pedro Américo Pedro Cícero Professor Ivan Berg Rondo Pobo Silvio Dias E Zé Curuca A gente observa assim que algumas modificações acabam acontecendo né São 21 variadores foram eleitos aí na última eleição mas algumas vezes se afastam vão para outras funções e aí vão chegando aí os outros que também receberam votos e que estão aí né nas colocações seguintes as colocações que esses aqui ficaram né foram os 21 variadores eleitos e aí às vezes pode no decorrer desses quatro anos haver algumas mudanças em relação a esses representantes do poder legislativo mas aí estão né a PRO colocou aqui do lado para ilustrar a bandeira com brasão de Pereira de Santana representando aí o poder executivo e o poder também legislativo que compõe que coordena que administra a cidade de Pereira de Santana e aí agora é com você já conhece aí toda a questão né dos poderes que determinam aí a administração do país do estado e também da cidade e aí fiquem com a atividade que a sua próxima professor preparou para dar seguimento a esta aula tchau tchau viu turma a gente se encontra tchau 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 tchau